Boa tarde a todos. Havendo número regimental, eu declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, dia 14 de junho de 2023, conforme a dital publicado no Diário Oficial em 12 de junho de 2023, com o seguinte ordem do dia. A apresentação do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro e Terras. Antes de a gente passar a palavra à pauta da reunião, eu queria cumprimentar a todos os presentes, agradecer a Mariano, Robson, Luiz Cláudio e aos nobres colegas deputado Yuri e deputado Jorge Felipe Neto, o qual eu franquio a palavra a ambos. Boa tarde, senhor presidente, a todos os convidados, deputado Jorge Felipe Neto. Não só reforçar aqui a minha alegria de nós podermos ter esse encontro com o Interge, é algo que atinge muito a minha região, a demanda urgente por regularização, requalificação urbana e também de termos aqui na pauta a discussão sobre o Minha Casa Minha Vida. Então, tenho certeza que será uma ótima reunião. Obrigado, Yuri. Presidente, só para fazer uma saudação aos presentes, à V. Exª, deputado Cláudio Caiado, deputado Yuri, uma honra estar aqui entre V. Exª e também aos amigos do Interge, presidente de Robson, diretora Mariana, Luiz Cláudio, que é um quadro histórico da regularização fundiária desse Estado e dizer que vem muito boa hora essa reunião, presidente, uma vez que a gente teve, ao longo dos anos, um grande passivo gerado nessa área de regularização fundiária. V. Exª foi secretário municipal de Habitação, sabe muito bem disso, quanto é premente, urgente a gente estimular as políticas públicas nesse sentido. E acho que essa comissão tem esse dever, esse dever de ser propulsor de vanguarda no Estado do Rio de Janeiro, para que a gente, enfim, salde um passivo que hoje chega a mais de um milhão de habitações no Estado do Rio de Janeiro, carente de regularização fundiária, carente justamente de, com a sua formalização, poder gerar emprego, entrar na economia formal, poder gerar financiamentos imobiliários ao longo de todo o Estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida que o governador Cláudio Castro faz dessa pauta uma pauta central do seu governo, então é uma honra estar aqui e, no mais, escutar a apresentação do ITERJ. Então, só dando o segmento, agradeço as palavras dos deputados. É a nossa segunda reunião da Comissão de Habitação. Conforme o deputado falou, fui secretário de Habitação do município do Rio de Janeiro, no qual a gente teve uma experiência muito gratificante, mas a nossa gestão, ela era somente no município. A gente queria entender um pouco das ações do ITERJ no Estado, de uma maneira geral. A gente, como o deputado falou, a gente carece de uma regularização fundiária no Estado, de uma forma geral, porque realmente a gente inclui na economia formal, a gente tem, inclusive, ajuda a coibir o crescimento informal, a regularização fundiária. Então, a gente precisa começar a debater esse tema aqui na Comissão de Habitação. Então, a gente tem aqui, eu trouxe uma técnica da Prefeitura, a Ana de Egas, que está aqui, foi minha subsecretária de Habitação. Então, assim, o tema para nós é sensível, o tema para nós é um tema que a gente quer abordar e que a gente quer fazer essa Comissão de Habitação realmente funcionar e dar o resultado que ela se propõe. Então, eu queria deixar a palavra com vocês, que se apresentassem e falassem antes dos nossos questionamentos, ok? Com a palavra, o nosso presidente, o Robert, que começa. Bem, boa tarde a todos e todas. Antes de tudo, eu quero saudar os nobres deputados, dizer que é uma honra para a gente estar aqui recebendo esse convite, para tratar de uma pauta que, de fato, é uma pauta muito importante para o Estado e que a gente vem realizando um trabalho muito intenso, muito forte, para a gente coibir, de fato, o crescimento desorganizado das comunidades do Rio de Janeiro e suprir essa necessidade da regularização que o Estado, enfim, sofreu abandono por anos e anos. E agora, com o governo do Cláudio Castro, ele resgatou essa pauta que, para a gente, é muito importante. Bom, meu nome é Mariana, eu sou diretora de regularização fundiária do ITERG. E a gente apresentou, vai apresentar, na verdade, um pequeno resumo. Nós já nos esbarramos algumas vezes, né, Ana, em diversas mesas de discussão que a gente faz sobre moradia digna, ocupações no centro do Rio de Janeiro e tantas outras que a gente já participa junto. Então, a gente preparou, presidente, um compilado, um pouco dos números que a gente tem de 2021 até agora. Que é a gente entrando lá em junho, julho, meados de junho, até a data de hoje. Então, vamos lá. De 2021 a 2023, nós atuamos em 186 comunidades, em todo o Estado. Então, é um número bastante expressivo. Essa atuação, ela foi em 34 dos 92 municípios. Nós tivemos, na região metropolitana, um trabalho em aproximadamente 114 comunidades. São, mais ou menos, 53 mil e 800 lotes levantados. E aí, nesses 53 mil, nós temos os beneficiários aptos, as famílias que receberam seus preliminares, receberam sua concessão, sua doação, os diversos instrumentos de regularização fundiária. A gente uniu eles para dar um número, enfim, único. E aí, qualquer outra informação, especificidade, a gente franquia a perguntas. Nas outras regiões. É porque a gente separa a região metropolitana do resto, porque é uma região muito mais densa. E, no levantamento de processos no ITERG, a gente percebeu que quase 70% dos processos existentes eram da região metropolitana. Então, ela foi tratada de forma separada, especificamente por conta disso. Nas outras regiões, nós tivemos um levantamento de 72 comunidades, mais ou menos, uns 25 mil lotes. Isso dá um total de 79.330 lotes, mais ou menos, levantados, de junho de 2021 até 2023. Desses 79 mil levantados, nós tivemos, em áreas públicas estaduais, outorgados títulos entregues de áreas públicas estaduais. Não estou falando das particulares, dos preliminares entregues de legitimação, nada disso. 2.472 em áreas públicas estaduais foram outorgados. E nós tivemos um total de 22 mil famílias alcançadas para regularização. 11.750 termos emitidos, 10.500 efetivamente entregues em mãos aos beneficiários. Essa diferença de mil e pouco entre os emitidos e os entregues é só uma questão de agenda. Os títulos estão efetivamente impressos e prontos, exatamente. Dos 79, os 11 para os 79, na verdade, os 79, o material já está todo no ITERG, a parte topográfica, cadastral socioeconômica, já está tudo com a gente. Mas a nossa equipe, o Alessandro, gerente de cartografia, está até aqui com a gente, a nossa equipe é uma equipe pequena. Então, a gente precisa de um tempo para conseguir acabar as conferências e a própria emissão desses títulos. Então, provavelmente, nos próximos meses, esse restante vai sendo entregue aos beneficiários. Quando a gente conversou, presidente, lá no ITERG, naquela reunião que nós tivemos, a gente entendeu um pouco que vocês queriam um planejamento mais para frente. E aí nós levantamos já um estudo que a gente já havia fazendo, porque com a nossa atuação na região metropolitana, a gente percebeu que as prefeituras do interior, principalmente, começaram a se interessar. A gente tem municípios aqui no Rio de Janeiro, como o Paulo de Fronten, que a gente estima que quase 70% do município encontra-se com as moradias irregulares. E aí os próprios prefeitos começaram a procurar o ITERG, solicitando abertura de processo, levantamento de processos que já estavam arquivados desde 2014, 2015, com a crise no Estado. A maioria, o Luiz faz mentir aqui, que em 2014 quase todos os processos, por falta de orçamento mesmo, foram arquivados. Enfim, então, com o nosso trabalho na região metropolitana, essa demanda para o interior cresceu, ela florou. Então, hoje nós temos 22 termos de cooperação técnica assinados com os municípios. E aí isso se dá pela razão legal. Hoje, pela Lei 13.465, o protagonismo da regularização é municipal. E aí o Estado atua de forma subsidiária, dando todo o nosso conhecimento técnico. A gente tem o Luiz, a gente tem o Valtinho, o Alessandro, que são pessoas que trabalham com isso a vida inteira. Enfim, só que a gente sabe que, apesar da legislação dar esse protagonismo para os municípios, a maioria dos municípios não tem condição, não tem conhecimento técnico, não tem nem orçamento para fazer esse trabalho que é tão específico e tão técnico. A própria Prefeitura do Rio, e a gente sabe a dificuldade que é, hoje o setor de regularização fundiária foi encolhendo ao longo dos anos, hoje ele acho que é uma coordenadoria, não é nem mais uma sub. Então, a gente firma esses termos de cooperação técnica, oferecendo a nossa expertise técnica, oferecendo o nosso trabalho de 40, 50 anos de instituto. Então, nós temos 22 termos já assinados, que são essas áreas que nós estamos trabalhando, e 28 em andamento. Esses em andamento, que a gente faz vistorias antes, porque a gente não entra em qualquer área, enfim, tem umas questões técnicas, então tem 28 em andamento, que a gente ainda está conversando com os municípios. Só uma pergunta, quando você diz 22 termos prontos, o que significa 22 termos? Nós já temos 22 municípios com termos de cooperação técnica assinado com o ITERG, em que nós podemos atuar em conjunto, em parceria. Nas áreas municipais, inclusive. Áreas municipais e áreas privadas, porque a 13465, com o instrumento da legitimação fundiária, ela desburocratizou muito, principalmente nas áreas particulares. Então, a gente faz todo, enfim, a parte topográfica, cadastro socioeconômico, pesquisa fundiária, toda a parte jurídica que sai lá da diretoria, as minutas, edital de confrontante, decreto de classificação de reúrbio, isso tudo o ITERG oferece esse dossiê, que a gente pode até disponibilizar pronto, um modelo do que a gente entrega, de um book de documentos que a gente entrega para as prefeituras conseguirem dar andamento no processo. Então, nós temos 22 já alinhados com 22 prefeituras que a gente já está azeitado e trabalhando sem problema. E 28 que nós ainda estamos discutindo as áreas que nós vamos trabalhar. Um cronograma ainda está um pouco em aberto, mas o que a gente consegue afirmar aqui é que, a partir de 1º de julho, na primeira semana de julho, a gente vai retomar com o trabalho de campo, porque a gente estava em fase de fechamento das plantas que estavam lá. Então, a ideia é que, na primeira semana de julho, a gente volte com o trabalho de campo. E nós já temos 55 comunidades vistoriadas em todo o Estado que já estão dentro da caracterização socioeconômica, que estão aptas para receber a regularização. Então, são comunidades que, pelos nossos critérios, pelos critérios da 13465, elas já se encontram todas dentro do parâmetro legal e é só a gente entrar com a parte cartorária, com a da pesquisa fundiária, topográfica e cadastral socioeconômica. Isso. Esses são os números que a gente tem só para ter uma base do que foi feito para trás e do que a gente está pretendendo aqui para frente. A gente tem um estimado que, para os próximos 12 meses, nós consigamos levantar mais 40 mil lotes. Então, nos últimos 12 meses, foram uma média de 79... Eu só não tenho o número certo. 79,332, que está aqui, pela soma de um do outro. E, para os próximos 12 meses, seriam mais 40 mil lotes levantados em todo o Estado. Para esses 40, o que a gente percebe é que, com o trabalho feito na região metropolitana, como eu disse, a demanda no interior acabou crescendo. Acho que por um interesse maior que os prefeitos viram, o trabalho acontecendo aqui na região metropolitana. Então, isso é o que a gente tem de panorama muito amplo do ITERJ. O governador destinou recursos? Tem já números de recursos destinados para isso? Como está a questão financeira? Orçamentária. Orçamentária, exatamente. Sim. A gente... O ITERJ, ele vinha de uma... De alguns anos de muito abandono, presidente. O dia que a gente entrou lá a primeira vez, foram 430 lâmpadas que a gente teve que trocar. O ITERJ ficava escuro porque não tinha lâmpada acesa, não tinha coisas básicas. Então, a gente recebeu um aporte financeiro no ano passado para fazer esse cumprimento desses 72 mil e poucos, que, na verdade, foram 79, porque a gente tinha o nosso trabalho interno. E eu não posso... De cabeça, eu não vou saber dizer exatamente a questão orçamentária, mas isso a gente pode disponibilizar sem problema nenhum, inclusive no portal da transparência. E agora, para esses novos 40 mil títulos, está sendo discutido ainda junto com o planejamento e com a fazenda, porque a gente licitou, na verdade, agora uma ata. Antes a gente tinha feito um contrato, e agora a gente licitou uma ata. Então, a gente está discutindo a questão orçamentária para saber se a gente vai contratar os 40 de uma vez, se vai ser de acordo com a demanda. Pelo que a gente tem de histórico, já de processos aguardando, a gente tem demanda para contratar de uma tacada só. Sim, a gente tem, até porque gerar vários contratos para a gente é muito ruim, porque um processo de regularização fundiária, quando você inicia ele, você não consegue terminar no mês subsequente. É um processo que ele é demorado. Então, para a gente controlar vários contratos partilhados de comunidades, para a gente seria muito ruim. Para a gente, o ideal seria fazer um contrato único. Mas é uma questão, assim, a ata já está listada, agora a questão que está sendo discutida é a questão orçamentária, por isso que a gente está colocando uma previsão de início, lá para início de julho, para a gente poder ter esse tempo de organização junto à Secretaria de Planejamento. Qual é a faixa de valor da ata? Data? O valor por título tem que fazer a conta quanto ficou. Acho que desse contrato anterior, era algo em torno de mil e alguma coisa por título. Mil e pouquinho. Mas eu... Mil e quinhentos, mil e seiscentos. Mais ou menos, tá? Só posso te passar depois com detalhes. Esses 40 mil títulos que estão na previsão são de que área? Vocês sabem? Tem no Estado inteiro. Tem no Estado inteiro. Tem no Estado inteiro. Não é uma área específica. O que acontece? Como a gente pegou com, enfim, anos de processos parados, a maioria dos processos que a gente resgatava, e isso foi um cuidado que nos foi pedido pelo governador, porque a gente pegou o processo de 1991 arquivado, a gente pegou o processo de 2001, de 2002, de 97, de 96. Então, antes de a gente iniciar os processos, que obviamente surgiram quando a gente começa a divulgar, isso chama interesse, e aí as pessoas começam a abrir processos aleatórios, a gente teve que ter esse cuidado de dar andamento nos processos que já estavam arquivados há mais tempo. Então, nesse levantamento que a gente fez inicial, a maioria dos processos era da região metropolitana. A grande maioria. Mas, com esse trabalho feito nessa primeira etapa, a gente despertou o interesse no interior. Então, hoje, a nossa demanda nova é majoritariamente do interior. Hoje, se contar aí o nosso último mês, tem semana que a gente roda quase 2 mil quilômetros de bate e volta nas prefeituras. Sim, eu estava conversando com o deputado Jorge Felipe, nós estamos aqui tratando de governo do Estado, nem de prefeitura, não estamos aqui falando de forma política, estamos falando de forma como parlamentar, que pensa melhor para o Estado. O mesmo processo aconteceu na prefeitura, na verdade, era um tema adormecido. Acho que o governo do Estado, a prefeitura do Estado, isso não era uma coisa que era identificada como um problema. Se você pegar o histórico do que a prefeitura regularizou e entregou de título nos últimos 20 anos, e o que nós fizemos na nossa gestão, porque a gente botou o olho ali e botou o foco da importância. Isso que você falou no início do trabalho. Nós pegamos um trabalho iniciado, por exemplo, na Tijuquinha, ali na... No Itangá. No Itangá, ali na comunidade Itangá, que era um trabalho que já tinha iniciado, e a gente só botou o dedo ali e deu continuidade. Nós fizemos um contrato guarda-chuva, que realmente acelera. Mas é importante, nós como parlamentares, a gente olhar por isso, deputado, porque é um tema pouco tratado pelos governos, porque demora-se. É um tema caro e demora. Quando você faz uma obra, a obra aparece muito rápido, o asfalto aparece muito rápido, o meio fio, e a gente, às vezes, não dá valor à importância que é a regularização fundiária. Então, a demora, ela, às vezes, bota para debaixo do tapete aquele problema e a gente esquece aquele problema. Então, o que a gente quer, aqui na comissão, é que a gente provoque e que a gente não deixe o governo do Estado, que deixe esse projeto tão interessante, tão producente, que adormeça de novo, porque ficou adormecido. Na prefeitura ficou muito tempo adormecido, inclusive agora está de novo com dificuldades. O projeto não está com a mesma força que estava, porque se não tiver alguém cobrando e alguém em cima, é um processo demorado. Você falar de uso campeão, você falar da parte documental, demora muito, a parte até de cadastramento que você falou, até de hereditariamente falando, aquela família que está ali, que já não está mais, que o pai morreu, que quem é, que vai ter que entregar o título à mulher, ou é a chefe de família, ou é o homem. Então, a gente precisa que o ITERJ realmente não deixe esse tema adormecer. É isso que a gente queria mais uma vez. Não sei se você quer falar um pouco antes do Luiz Cláudio. Eu tenho uma pergunta, presidente. Quais são os 22 municípios que já afirmaram o termo de cooperação? Eu posso pedir para eles me mandarem aqui agora, mas de cabeça eu sei alguns. Nós temos Tanguá, Itaúva, Cambuci. Pinheiral, Búzios, Iguaba, Região Serrana especificamente. Região Serrana, a gente... Areal é considerada região serrana? É. Areal. Areal está em andamento, mas Areal está bem avançado. Areal, na verdade, estava faltando só a prefeitura encaminhar para a gente o plano de trabalho preenchido. Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, nada. Teresópolis, sim. São José do Vale do Rio Preto. Não. Teresópolis, sim. São José do Vale do Rio Preto. Preto, acho que o Jair já esteve lá, não teve? Você não esteve lá? Friburgo, sim. Friburgo, Cordeiro. Teresópolis, Bom Jardim. Três Rios. Santa Maria Madalena. Petrópolis, o Luiz... O Luiz, nosso gerente, é de Petrópolis. E trata desse assunto com muito carinho. Ele pode... Então está travado na resposta do município. Perdão, posso fazer uma leve à parte aqui, deputado Iuri? Eu tenho certeza que a V. Exª pode ajudar muito na relação com o prefeito Rubens Bontempo. Eu acho que é um dever de todos nós, mas a questão de Petrópolis é um pouco mais grave. Eu estive lá durante aquele período da tragédia de 2021. E ali o processo de regularização fundiária estava avançando, estava em viagem de começar esse trabalho do cadastro socioeconômico. E toda a questão topográfica, algumas comunidades já tinham sido feitas, outras não. Mas teve uma ação civil pública que a gente até conversou da promotora Zilda, que sustenta que não pode haver regularização sem que existam todas as obras de infraestrutura desses locais. Só que ela fez isso de uma maneira indistinta. Ela, nessa ação civil pública, pede para suspender. Efetivamente, aconteceu todo e qualquer tipo de regularização em Petrópolis. E não apenas nas áreas que deveriam existir essas intervenções, por questão de encosta, por questão de estabilização de solo e por aí vai. Nesse aspecto, eu acho que é uma necessidade dessa comissão a gente chamar o feito à ordem a partir da promotora a convidá-la para a gente chegar a um acordo. Acho que faz muito bem a região serrana. Acho que é uma necessidade do povo petropolitano. A gente tem diversas e diversas áreas que o governo do Estado, salvo melhor informação, está pronto para efetivamente atuar. está urbanizado, está saneado, tem todos os requisitos da Lei Federal 13.465, mas efetivamente é uma CP, a meu ver, completamente descabida, impeditiva de avançar nesse trabalho. São 27 ACPs da doutora Zilda com o ETER. Todas em Petrópolis. Ela é dedicada. Todas em Petrópolis. Então, pega 24 de maio. 24 de maio. Alto da Céia. Alto da Céia. Aí o Luiz pode... Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu tive até o prazer de estar em uma audiência pública com o deputado Yuri, na época. Inclusive, a gente discutia no contorno, que a gente esperou muito que fosse acontecer contorno. E esse material está no ETER, inclusive, todo pronto, todo esse levantamento. E estávamos aguardando uma resposta do município para a gente dar continuidade lá com o Paulo e a Angélica, que são duas lideranças muito interessantes e muito abdicadas. Essas áreas aí, pega o Aldacerra ali, Vila Felipe, Morro da Oficina, apesar do ETER não estar presente, mas numa audiência, inclusive, nós não éramos réus nessa ação. E naquele momento, o município se incomoda do ETER ser réu na ação? Não, não incomoda. Então, bota o ETER também na polaridade passiva da ação. E, com isso, tem viabilizado muito esse trabalho de regularização em petróleo. O ETER entende e é necessário, e a lei determina que essa regularização, de fato, seja plena. Não é só o fato da regularização fundiária, mas da questão urbanística. Mas nós também temos priorizados essas áreas, que a lei também diz que você tem essa infraestrutura essencial. Então, a partir do momento que eu tenho ruas asfaltadas ou pavimentadas, águas, escoamento de água pluvial, nada impede que a gente proceda com a regularização fundiária. Isso até para garantir esse direito constitucional à moradia, que já está assegurado pelas pessoas. E essas pessoas têm um risco e têm um medo, uma incerteza que algo vai acontecer, numa retirada, numa remoção. É muito difícil acontecer, porque a gente sabe que são comunidades consolidadas, mas nada é impossível. Às vezes vai passar uma obra ali e a pessoa não tem um documento ainda para depois poder fazer valer seu direito de indenização. Então, são muitas ações em Petrópolis. Isso o deputado Felipe chamou a atenção. Eu acho que era muito interessante ter essa reunião com a doutora Zilda. E também com outras instituições do Estado, para que a gente pudesse fazer um pool de intervenções conjuntas. Quem vai fazer a obra, quem vai regularizar. Nós temos participado de vários grupos de trabalho, o TJ agora, também para a gente dinamizar essa questão da regularização fundiária. A gente fala, Mariana, quando dá esses números, às vezes fica frio. Mas alcançar esse quantitativo é uma coisa árdua, posso dizer árdua. Porque a lei ainda precisa ser muito ajeitada ainda. Ela falta alguma coisa. Apesar dela ter avançado, nós temos ainda que buscar novas formas de regularização. A gente tem ideias, inclusive, e a gente queria ver muito isso. Até da criação de um cartório social, para cuidar justamente dessas áreas. Porque o novo deputado também falou, Quando a gente, às vezes, entra numa pesquisa fundiária, de uma área, que a gente acha que vai ser tão fácil, ela demora demais. Então, até você ter aquelas certidões todas. Mesmo que vá negar, uma negativa, isso demora. E, às vezes, dentro de uma área dessa, tem um loteamento projetado. Nós estamos fazendo agora cinco marias, tentando lá, e lá tem que ter obras também. Só de certidões são mais de 1.200. Você analisar aquilo, aí o cartório já não quer mais fornecer mais 1.200 certidões, mas porque você tem uma quantidade imensa de certidões. Então, o que a gente busca é isso. Eu acho que é um primeiro contato que a gente está tendo. Eu acho que é hiper importante tocar nesse assunto. Mas a gente precisa dinamizar mais ainda e tentar desburocratizar mais ainda essa questão da regularização. A gente vê a satisfação das famílias nessa regularização. Esse entendimento que o Jorge Felipe falou é fundamental, porque realmente você trava. Fica travado, não anda. A gente, na prefeitura, conseguiu fazer com que o Morar Carioca a gente iniciasse junto antes de estar urbanizado para começar o trabalho de campo. Porque, realmente, se esperar a obra terminar dois anos para depois você começar o trabalho, você está falando... Também tem o entendimento de risco, do grau de risco. Se entender que requalificação humana, políticas como assistência técnica e adaptação de interesse social, elas vêm na esteira a partir do momento que a gente tem essa garantia, essa segurança de que existe um processo de regularização fundiária. Então, não dá para uma coisa travar a outra. São processos que podem caminhar a pari-passo. Então, me comprometo, como deputado eleito de Petrópolis, de ter uma conversa com a doutora Zilda Becker. Inclusive, estive com ela há duas semanas para resolver outras questões. Antes de também convidar aqui, numa possibilidade, talvez numa reunião específica, não sei o que a gente pode fazer, presidente, o próprio secretário municipal de habitação também. Hoje, lá em Petrópolis, a gente conseguiu melhorar a fonte de recursos para esse tipo de política habitacional, inclusive regularização fundiária. Desde 2007, se eu não me engano, existe um fundo municipal de habitação de interesse social. E esse fundo sempre tinha ali 15, 20 mil reais por mês, que só pagava a operação contábil jurídica dele. Quando eu assumo enquanto vereador, a gente consegue aumentar isso. E hoje, o fundo tem 23 milhões de reais, inclusive com emenda federal. E pagando o aluguel social via o fundo. E não tínhamos a lei do sistema municipal. Meus amigos aqui, mais experientes na LERJ, podem até dizer que foi um vício de iniciativa, mas eu criei a lei do sistema municipal de habitação de interesse social. Foi aprovada, o prefeito vetou, mas a gente derrubou o veto, foi promulgada a lei. Então, hoje, Petrópolis tem um sistema municipal de habitação de interesse social, ao qual eu sou o autor. Então, vejo que existe uma possibilidade com esse sistema montado, já que é lei, da gente poder tentar juntar esses atores e, especificamente, tentar criar ali um modelo que possa ser reproduzido na região. Então, já me comprometo aqui. Lembrei do senhor agora, daquela audiência pública sobre o contorno. Foi muito boa a sua participação. A gente vai estar mais junto aí. Presidente, só para fazer um outro parêntese aqui, do quanto é absurda essa história das ACPs. Se você imaginar aqui, o Joá, Casas, Mansões, Maravilhosa, ou Alto da Boa Vista, estão regularizados ali, todo mundo tem o seu RGI, mas é exatamente a mesma condição geológica de Petrópolis. É um terreno taludado, alto grau, rocha fragmentada, equilíbrio estático, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, mas se a prefeitura urbanizou, colocou ali completamente os impostos do pagador, de todos nós, de um modo ou de outro, ele está sentindo, com relação ao direito àquela moradia, evidentemente que o incalculável sempre pode acontecer, sempre pode acontecer uma tragédia. Pode ser aqui, como a gente já viu estourar a tubulação de gás no meio da calçada e fatalizar alguém, pode ser numa encosta íngreme. Mas o fato é que isso não pode impedir um simples processo de regularização de propriedade. Essa que é a grande questão. Sob risco ou sem risco, aquilo que é seu tem que ser de direito seu. E eu acho que a promotora, muito embora tenha grande boa vontade e queira que a coisa aconteça da melhor maneira possível, com o máximo de segurança possível, a gente nunca vai conseguir dar essa segurança humanamente contra os feitos da natureza. Então tem que se chegar ao meio termo, tem que ter uma junção da defesa civil do município para fazer um quente e frio. Isso daqui é um alto grau de risco, como você vai citar. Isso daqui a gente garante que, salvo uma intervenção divina, um arcanjo caiu do céu, um meteoro caía, que não vai acontecer nada demais. E fazer esse trabalho acontecer, porque são mais... Isso foi, inclusive, a ordem do governador fazer esse trabalho em Petrópolis, na reconstrução de Petrópolis. tem 7 mil habitações, salvo engano, aptas dentro dessas... 8 mil. 8 mil. O estimado de 8 mil famílias. Nessas ACPs. A gente está falando aí de 10%, 15% das famílias de Petrópolis. Se eu não me engano, são 18 comunidades. Eu acho que sim. 18 comunidades. Dessas 18, nós tivemos, se eu não me engano, 8 que foram, de alguma forma, afetadas com a tragédia. Nós tivemos, Jacinto Rabelo, por exemplo, que foi bem afetado, mas nós tivemos comunidades que não foram afetadas, menos afetadas como o meio da serra. Enfim, nós tivemos... Acho que também o que aconteceu ano passado foi bem atípico. Foi fora da curva. Foi bem atípico. Mas são 18 processos abertos em tramitação dessa região de Petrópolis, com mais ou menos 8 mil famílias estimadas. Me perdoe só uma coisa. A gente não pode colocar essa culpa numa tragédia na emissão de um documento. Eu acho que é ele que é culpado pela essa... E a gente discute, parando para pensar, quer dizer, eu posso usucapir qualquer área, mesmo ela sendo de risco, em qualquer momento eu não tenho impedimento nenhum. Quer dizer, se eu quisesse trabalhar com a usucapião, eu também não teria nenhum problema no risco. Porque a usucapião é... Mas a discussão é essa. Lógico que a gente não vai fazer uma regularização fundiária numa área de risco. Isso aí é uma insensatez. Mas aquelas que não oferecem e que já têm essa situação consolidada e com essa infraestrutura, essa regularização fundiária é importantíssima para essa... E a gente tem um outro problema que vai interferir nessa discussão a partir do que o deputado Jorge Felipe disse. Nós temos um plano municipal de redução de riscos que é de 2017. Com a tragédia do ano passado, esse plano tem o seu valor, mas ele não define mais o cenário real, geológico, geográfico, social da cidade. Então, existe uma outra ação do Ministério Público que obriga a Prefeitura a realizar uma atualização do plano municipal. A Prefeitura já abriu licitação para contratar uma empresa para esse estudo do novo plano municipal de redução de riscos. Mas aí fica difícil a gente destravar, porque como é que a gente vai debater, de fato, qual é o grau de risco dessas áreas se o nosso plano municipal de redução de risco está desatualizado. Então, de fato, não tem como segurar o trabalho de vocês. Eu me comprometo aqui, novamente, a tentar ajudar, como eu sei que já tiveram esse esforço, mas eu vou me unir a isso, para ter esse entendimento do Judiciário como um todo e tentar ver se a Prefeitura também se compromete. Exatamente isso, deputado. Que a gente aqui hoje foi o objetivo dessa reunião. Queria agradecer a vocês por estarem aqui. Mas foi exatamente dar o pontapé inicial nesse tema. Aqui a gente tem o somatório de algumas experiências. O deputado Jorge Felipe Neto tem experiência no assunto, o deputado Yuri tem, eu tenho mais a minha mais municipal aqui. A gente queria trocar essas experiências e começar a estartar um assunto que a gente precisa desburocratizar, a gente precisa entender os gargalos que estão acontecendo para realmente acelerar. Eu, por exemplo, não sabia dessas 27 ACPs que foi comentado aqui. Isso foi fruto já de um bate-papo dessa reunião. Então, o objetivo inicial dessa reunião hoje foi exatamente isso. A gente criar essa discussão e começar a incomodar vocês, mas de uma forma saudável e ajudar para que a gente consiga desatar esses nós que a gente percebe que existem demais na regularização fundiária nessa questão. Então, eu queria agradecer a vocês três por estarem aqui. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. deputado Jorge Felipe Neto. Vou falar aqui do segundo tema da reunião que é uma deliberação sobre a proposta de audiência pública sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Já tinha sido um pedido do deputado Yuri e a gente está deliberando sobre essa audiência que será marcada. A audiência solicitada também pelo deputado Vitor Júnior através do ofício 110 de 2003 que será realizado no dia 22 de junho às 10 horas conforme aprovado na liberação extraordinária de 31 de 5. Estaremos na próxima terça-feira em Brasília na reunião do Ministério da Cidade para tratar da retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Acusamos o recebimento do ofício 206 de 2023 do deputado Sérgio Fernandes que também solicita uma audiência pública na discussão de déficit habitacional na cidade. E aí, isso que eu falei com o senhor, de repente a gente pode fazer uma coisa só dessa audiência pública, incluindo o deputado Sérgio Fernandes nesse assunto. Então, se não... Alguma coisa, deputado? Perfeito, favorável. Mariano? Eu só queria entender isso, presidente. Como a gente vai fazer? Vai ser uma audiência pública sobre o programa Minha Casa Minha Vida no estado do Rio ou a gente vai fazer encontros regionais? Pelo que eu entendi, vai ser uma Niterói, não é isso? A Niterói é do Vitor Júnior. Do Minha Casa Minha Vida. Essa está marcada. E nós estamos fazendo uma... Estamos marcando aqui uma audiência dia 29, a princípio dia 29, que era para tratar do assunto... Essa audiência que foi provocada até por você para tratar do assunto. Se você quiser fazer uma audiência específica para a região do Petrofão, a gente pode fazer. Não, como o senhor quiser conduzir. A gente pode propor como o Vitor Júnior propôs. Aí estamos abertos aqui... Eu acho que seria interessante discutir primeiro o texto que foi aprovado no Senado e vai para a sanção do presidente agora. Porque ele traz alguns insumos novos. Ele reproduz muito do que era o Minha Casa Minha Vida, mas ele tem novidades. A gente podia fazer essa discussão ampla. Então a gente pode fazer uma coisa só, ampla. E depois pensa alguma recorte na região. Setorizar, está bom. A gente pode fazer isso. A gente inclui isso na nossa reunião a princípio do dia 29. Estou indo à Brasília no dia 20 exatamente para colher mais informações, para a gente ter uma audiência um pouco mais encorpada. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Dou por encerrada a nossa reunião. Ok? Obrigado, gente. Obrigado, presidente. E aí Legenda Adriana Zanotto